Me defender pra quê Se ainda busco um porquê Pois tudo que eu falo Parece virar contra mim Me esconder Parece até boa opção Mas sei que vou ficar pior Se proceder assim Discutir, pedir explicação Procurar saber De onde veio a tal difamação Mas no fim, ouço a voz de Deus falar Se você é o forte, então Aprenda a perdoar Doeu Mas a vida me ensinou a perdoar E que nem sempre é tempo de ganhar E isso dói demais E fere o coração Doeu Mas aprendi com minha dor E depois de tudo ouvido, meu Senhor Se você é o forte, então Libera o perdão Discutir, pedir explicação Procurar a perdoação Procurar saber De onde veio a tal difamação Mas no fim, ouço a voz de Deus falar Procurar Se você é o forte, então Se você é o forte, então Aprenda a perdoar Doeu Doeu Mas a vida me ensinou a perdoar E que nem sempre é tempo de ganhar E isso dói demais E fere o coração Doeu Doeu Mas aprendi com minha dor E depois de tudo ouvido, meu Senhor Se você é o forte, então Libera o perdão Se você é o forte, então Libera o perdão Se você é o forte, então